Porra, ninguém fala nada. Porra, ninguém... Ah não, vou dar-lhe um rajadão. Porra, ninguém fala nada. 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 Uma foda, endada é a foda Uma foto, endada é a foda Uma foto, endada é a foda Dolan, Dolan O que o método ela datou Olha Pois, 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 ela vai causar Vai, vai poder comprar com tudo até o dia coreano A mulher que saca lá, me de bota ropo bem Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar E só nem de um assalto pego, só nem de um assalto foda A valioso que orou, a valioso que não tá na sua tela Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Você quer, você quer, você quer putaria Toma, toma, toma a piroca no cu Toma, 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 piroca no cu Toma, 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 piroca no cu Esquetão, esquetão A joelha, a joelha, a joelha Então tu vai, então tu vai, dime o bocado Então tu vai, então tu vai, dime o boquim, 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 boquim Pega, pega a bala house, mastiga o chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga o boquete Então tu vai, então tu vai, dime o boquim, 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 Não me baba 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 Tô olhando pro mar Tô olhando pro mar Mas a joelha é pra biquem A joelha é pra joelha E tanto vai, tanto vai, dime, boca E tanto vai, dime, boca Dime, boca, dime, boca Dime, boca, dime, boca Pega, pega, bala, house Martiga, um chiclete Fecha a boca refrescante Depois vem pago, boquete E tanto vai, tanto vai, dime, boca Dime, boca, dime, boca Dime, boca Quem não tem não pode chupa, quem não pode chupa Pira a cara na boca elas falam que não machuca Pira a cara na boca elas falam que não machuca O fã não me dada, não me dada, não me dada O fã não me dada O fã não me dada, não me dada O fã não me dada, não me dada, não me dada O fã não me dada, não me dada Quem não tem não pode chupa, quem não pode chupa Pira a cara na boca elas falam que não machuca Pira a cara na boca elas falam que não machuca Pira a cara na boca elas falam que não machuca Pira a cara na boca elas falam que não machuca Quem não pode chupa, quem não pode chupa Pira a cara na boca elas falam que não machuca Oh, 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 oh